Opa! Boa tarde meu povo, boa tarde meus amigos e boa tarde minhas amigas, inscritos e visitantes aqui do canal. O canal é o Zé na Estrada, o José Carlinho, esse amigo que nos fala, tá bom? Epa, é isso aí gente, ó, estamos aqui hoje comemorando assim né, 10 mil inscritos, 10 mil amigos, como diz o Rock Rocha lá ó, 10 mil, 10 mil inscritos, aí ó, beleza, tá bom? É isso aí gente, nós estamos aqui ó, começamos o canal rogarinho, sem pretensões, sem intenções maiores e hoje estamos conseguindo chegar aos 10 mil inscritos aí, tá bom? E eu quero agradecer a você, você que acabou de se inscrever aí ó, você que acabou de dar seu like no vídeo, tá? Muito obrigado mesmo, de coração. Eu quero só lembrar uma coisa, nesse mesmo local aqui, quando eu comprei aquela outra câmera, quando eu comecei lá o canal, muitos de vocês que estão aí agora me assistindo, não sabem disso, mas, eu comprei aquela outra câmera, a Eric H9, que eu tenho ela até hoje, aquela que fica com a imagem meio amarelada, sabe? Eu fiz um vídeo aqui, e eu falei desse jeito, ó, eu tenho 139 inscritos, não é 139 mil, não é 119, será o quê? E são 139 amigos que estão me assistindo, e de lá pra cá, hoje terá uns 10 mil, e eu agradeço você por ter vindo comigo, tá bom? Eu vou deixar aí a interação do vídeo, dado o meu piso aí, vou deixar pra você, pode você ver como é que foi o comecinho, a 139 inscritos lá. Bom dia meus amigos, bom dia minhas amigas, inscritos e visitantes no meu canal, o canal do Zé Caelinho. Eu gostaria muito, em primeiro lugar, de agradecer a cada um em particular, por vocês estarem me acompanhando, tá? Agradecer a cada um mesmo, de coração, porque você vem junto comigo, de carona, nesse meu canal, ok? Nós estamos fazendo um pequeno vídeo aqui hoje, que como todos já sabem, nós tínhamos um celular bichado, que a gente gravava, né, os nossos vídeos. E nós conseguimos comprar um equipamento novo, uma Eken 4K H9, e nós estamos tentando testá-la, ver como vai ficar isso aí, pra ver se vai dar certinho, ok pessoal? Então eu gostaria muito que vocês avaliassem, da agora pra frente, principalmente, e deixassem os comentários aí, a respeito das filmagens, imagens, som, a respeito de tudo, tá? A respeito do canal, qualquer dúvida que você tiver, pode perguntar também, vai nos comentários aí, pergunta, que a gente está sempre pronto a responder. Se alguma coisa a gente não souber, com certeza eu vou procurar saber a resposta e depois a gente informa, ok? Então nós estamos fazendo esse pequeno vídeo, pra testar essa câmera e ver como que vai ficar. Tá bom, pessoal? Eu quero pedir a você que não é inscrito, você que está vendo agora aí, que se inscreva no nosso canal, se inscreva aí, ative o sino, pra receber as notificações de novos vídeos, tá? E lembrando que hoje nós estamos com 106 inscritos, 106 não são 106 mil, mas eu valorizo a cada um desses 106 que está junto comigo aí, nessa batalha, ok? Quero pedir que você curta, compartilhe meus vídeos, deixe seu like e dê uma força pra gente aí, pra que a gente possa fortalecer, caminhar nessa estrada de mãos dadas, com o ideal de um dia atingirmos o objetivo. Ok, pessoal? Muito obrigado, lembrando que esse é um vídeo teste, mas a partir da semana que vem, com certeza nós estaremos colocando os vídeos direto aí no canal, pra ficar tudo chucrute beleza. Muito obrigado, tudo de bom e de belo, que Deus abençoe a cada um, por particular, e que esse restante de domingo seja abençoado pra todos vocês. Obrigado e até o próximo. Tá piscando, tá gravando, né? É, o Filipe Bonécio fala isso, ó. Tá piscando, tá gravando, então tá bom. Gente, obrigado por vocês terem acompanhado eu aí, tá? Nesse tempo tudo, quem me acompanhou desde o começo, eu agradeço de coração, bom? E eu quero pedir, vocês compartilhem, porque o conhecimento que eu tenho, eu gosto de compartilhar. Então vamos compartilhar o que é bom, não é mesmo? Então tá joia. E comemorando esses 10 mil inscritos aí, tá? Eu tive uma grata satisfação, tá bom? E nós fizemos, nós fizemos não, nós ganhamos, ganhamos um bolo, um bolo de presente, pra comemorar os 10 mil inscritos, puxa vida, viu? Quero agradecer muito a joinha, vou deixando aí o Instagram dela, tá bom? Tudo certinho, tá? Se vocês quiserem bolo, doce, tudo, doação. É fenomenal, tá bom, gente? Aqui, vamos mostrar o bolo agora pra vocês. Meu povo, aí ó, é a boinha, tá bom? E zera a estrada, juntos, para sempre. Obrigado, tudo de bom, de belo. Eu quero agradecer de coração a cada um que me acompanha e tamo junto, pessoal. É 10 mil, não é 100 mil. Eu falei lá que não era 119, não era 129 mil. Hoje são 10 mil, não são 100 mil. Mas, futuramente, a cultura de Deus pertence. Então, que dão? Obrigado, tudo de bom e de belo. Que Deus abençoe a todos. Até sempre, pessoal. Vamos juntos. Tchau. 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 Tchau.